Bom, só um vídeo explicativo aqui para o pessoal que está com dificuldade para a remoção desse interruptor aqui que é usado na linha Fox 2014, Amarok, embora do Amarok tenha aqui a versão com alto acendimento automático mas o princípio de remoção é o mesmo e mais alguns carros Volkswagen que agora eu não vou me recordar enfim, se você enfiar uma chave de fenda aqui ou por trás você vai estragar o seu painel então não tem necessidade disso, a remoção é com as mãos você vem aqui, aperta para baixo, ele tem que estar nessa posição zero aqui já aperta para baixo e vira como se fosse ligar os faróis aí ele já vai estar destravado, está vendo? bem simples, né pessoal? volta para o lugar para trás, para zero, encaixa de novo aqui e é só empurrar e ele vai travar outra vez aí, está no lugar para ter acesso ao chicote não precisa enfiar a mão aqui por baixo, basta remover aqui ele tem um encaixe aqui para a chave ou qualquer outra coisa que vocês forem usar só coloca aqui, abre e já tem acesso aqui dentro eu não vou tirar aqui, mas o chicote está por aqui, o relé do farol de milha eu coloquei aqui quando eu instalei, chicote eu puxei todo o chicote da chave aqui também, que ele tem positivo e é isso aí pessoal, não tem muito segredo não, tá? só para colocar para vocês poderem ter uma ideia de como funciona é isso aí, até a próxima